Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal e mais um vídeo de diquinha do Brás aqui pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo por aqui, então eu trouxe mais um tour e hoje pelo Shopping Canindé. Nesse vídeo vocês vão ver várias dicas de looks, confort plus size, pijamas, que é uma novidade que eu nunca trouxe aqui no canal e nem no meu Instagram. E tem uma dica premium aí pra vocês que são looks assim, de blogueira, então assiste até o final, hein? Já pega papel e caneta pra anotar o contato de todos esses fornecedores, porque tudo que eu trago aqui pra vocês são vendas no atacado e no varejo. Todas as informações vão estar aqui no vídeo, hein? Então não pula e assiste até o final. Se você gosta desse tipo de vídeo por aqui, já deixa o seu like, porque assim eu sei que você gostou desse vídeo e trago mais pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, somos uma, dois mil inscritos e a sua inscrição é muito importante pra mim. Ativa o sininho pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as novidades, porque assim que sair vídeo novo aqui, o YouTube vai te notificar. Se você ainda não conhece o Shopping Canindé, eu espero que você goste dessas dicas maravilhosas que eu trouxe pra você e bora pro vídeo. Olha que dica incrível pra vocês, de looks, comfort, gente. E essa loja aqui vende tamanho plus size também. A gente já começa por essas estampas maravilhosas das t-shirts, que estão com cores incríveis. E a proposta do manequim tá maravilhosa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do interior aqui da loja, porque tem uma variedade enorme de estampas e modelos de t-shirts e cropped, tá? Esses modelinhos aqui, ó, todos dessa parede, por R$11,00. E dá pra vocês verem que o estoque é ilimitado. Tamanho único tá saindo por R$12,00 e plus size por R$15,00. Esses valores no atacado, mínimo de 10 peças. Olha só aqui, ó, outras propostas no manequim. Incríveis. Gente, olha só essa combinação de verde com rosa. Tá maravilhoso. E se você também quer comprar esses modelinhos incríveis aqui no varejo, as vendas são de sexta e sábado, tá? Tamanho único por R$15,00 e o plus size por R$18,00. A loja é essa daqui, ó, Kelly Rodrigues Store. Vou tá deixando pra vocês também contato de WhatsApp e Instagram pra você tá podendo fazer aí o seu pedido. Ó, loja Kelly Rodrigues Store. Tá aqui pra vocês, Instagram e WhatsApp. Aqui em São Paulo, entrega. Faz entrega também pra todo o Brasil, só vocês entrarem em contato. A loja aqui, ó, no Shopping Canindé. Olha só que incrível as propostas dessa loja aqui, que trabalha com tecido ribana e canelado. Tem propostas incríveis de vestidos super confortáveis. Já dá pra ficar encantada com essas propostas aqui do manequim. Com uma variedade enorme de cores. Aqui vocês encontram desde vestidos midi, até vestidos que são tomara que caia. E conjuntinhos também. Vou tá mostrando pra vocês todos os modelinhos que tem disponíveis aqui nessa loja. As cores que vocês encontram. Porque aqui vocês também encontram bóris, blusas de manga longa. Olha só que incrível essas outras propostas aqui. Além dos vestidos que estão maravilhosos, vocês também vão encontrar variedade de bóris. Em várias opções de cores. Desde bóris de alcinha, até bóris de manga comprida. Opções também de blusinhas de manga comprida com golinha alta. Tem algumas opções também aqui de própedes maravilhosos, com uma variação enorme de cores. Agora eu vou passar pra vocês algumas informações sobre os valores das peças que estão aqui nesses manequins. Vamos começar com esses vestidos aqui. Esse aqui que é o modelinho mais curto. Esse tá R$50,00. Esse valor é no atacado ou no varejo? Isso, atacado. É tecido premium. Igual na premium. Tá. Esse outro aqui que já é um comprimento mais longo. Esse é R$60,00. A costa dele é nua. O preto aqui do lado. Esse tá R$80,00. E esse outro aqui? R$60,00. Agora é R$50,00. Esse que tem a abertura aqui na frente? Esse tá R$80,00. Esse aqui é um conjunto, né? R$75,00. Short saia. Short saia. E os outros modelos? Os outros tá R$80,00. R$80,00. Aquelas blusinhas que estão ali na Arara? Essa aqui é R$30,00. Essas daqui, elas são tamanho único ou vai PMG? Tudo tamanho único. Isso. Variação de cores, vai ser R$25,00. E os croppeds que tem ali no fundo? O cropped de canelado é R$20,00. Esse modelinho aqui, né? Esse é R$20,00. Esse é R$20,00. E todos eles têm variação de cores, né? Isso. Esse aqui que tá aqui atrás, ele é um vestido? Esse aqui é uma vesti-leg, ó. Aí tem 3%. Aí tem nude, preto, off. E já vem com bojo. Já vem com bojo, né? Já dá pra vocês perceberem que em torno de toda a loja tem manequins expostos com todos os modelos disponíveis. E agora a gente vai passar pra vocês informações de valores desses daqui. Esse modelinho branco, quanto que ele tá? R$80,00. Esse outro preto aqui? Esse aqui é o nosso canteão de vendas no inverno, custa R$70,00. Nossa, que tá maravilhoso. Esse você tem quais cores? Ficou preto, nude e verde pop. Certo. Esse ficou só no marrom. Esse aqui também tá muito bonito essa cor. Esse tá R$60,00. R$60,00. R$46,00. E esse conjunto? Esse tá na promoção, R$60,00. Gente, promoção, hein? R$60,00. E esse aqui pra fazer um aerolook é perfeito, porque é super confortável. E não acabou, tá? Tem mais. Esse aqui quanto que tá? R$60,00. R$60,00. Outro conjuntinho. R$70,00. R$70,00. E esse aqui também por R$60,00. A loja tem mais de 70 modelos disponíveis pra vocês. Tamanho único, com uma variação enorme de cores, conforme vocês podem ver aqui, ó. Nas grades que tem, ilimitada, pra vocês quiserem comprar. No atacado, a partir de R$200,00. Envia aqui em São Paulo via motoboy. Se você for de outro estado, outra cidade, envia pra você via correio. Coloca também nos ônibus. Vou tá deixando aqui pra vocês todos os contatos. Que, gente, vale muito a pena. Tecido muito confortável. Uma variação enorme de modelos, de cores disponíveis aqui pra vocês, tá? A loja é BFK Moda Feminina. Tá aqui pra vocês, ó. Instagram e WhatsApp localizado no shopping Cunning Day. No primeiro andar, aqui também tá o box. Pra você encontrar mais fácil aqui no shopping. E já fica essa dica maravilhosa, gente. Porque vale muito a pena. Agora uma dica incrível que eu trouxe aqui pra vocês. Primeira vez, maravilhosa. Que é pijama, gente. Quem não gosta de se vestir bem e se sentir confortável até na hora de dormir, não é mesmo? E nessa loja vocês encontram modelos lindos e super confortáveis. Vou tá mostrando pra vocês todos os modelos disponíveis. Aqui vocês encontram do P ao GG. E também tem moda infantil, tá? Passar pra vocês todos os valores no varejo e no atacado. Vamos começar pelos modelos aqui do manequim, tá? Esse primeiro aqui, que é composto pela calça, tá? Ele tá saindo por quanto? 150 no varejo e no atacado? 130. Tem também a opção dele com o shortinho. Que esse daqui tá saindo por? 110 no varejo e 100 no atacado. 110 e 100. E tem também a opção de alcinha. Esse daqui tá saindo por quanto? 80 no varejo e 70 no atacado. 80 e 70. Tem também as opções com estampa. Você tem outras opções de estampa nesse modelinho? Tem variedade de estampa. Tem variedade de estampa, tá? Esse daqui tá saindo por quanto? 80. 80. Moda infantil, qual que é a grade de tamanho? Do 2 ao 12. Do 2 ao 12, tá, gente? Tem, ó, também como você fazer o look mãe e filha. Olha que gracinha. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui a variação de tecidos também que tem nas opções aqui dos pijamas, tá? Esse daqui, ele é o toque de seda. Esse daqui você me explicou que ele é a mistura do cetim com elastano, gente. Que deixa ainda mais confortável o tecido, né? Porque quando a gente vai dormir a gente preza pelo conforto. E tem também os pijaminhas estampados, tá? Que é o mesmo que tá aqui no manequim, que eu falei pra vocês que tem variedade de estampa. Olha só essa outra opção aqui. Esse daqui é com calça, tá? Esse daqui ele é em qual tecido? No suede. Esse é no suede. Começando por esse conjuntinho aqui de três peças. Esse modelinho, ele tá saindo por quanto? 80. Esse tá no 80. Tem outras opções de cores dele? E esse outro aqui? 85. É de cor linha. Essa proposta desse look aqui, vocês também tem o jeans ou é só as partes de cima? Esse é o cropped e a camisa. Cropped e a camisa. Esse outro modelo aqui? Ele vai ser até com a chamisa. Ela tem? Tá saindo por 70 reais. As peças, elas são vendidas no varejo e no atacado, né? No atacado, a partir de quantas peças? Três peças. Podem ser variadas. Três peças variadas. Gente, a loja, ela conta com uma variedade enorme de estoque, tá? Tanto nas peças como pijama e moda feminina. Os tamanhos vão do P até o GG. Tem variação de cores e de estampas. Um estoque enorme aqui pra vocês. Tá deixando as informações de WhatsApp e Instagram. A loja é essa daqui, ó. Box 1161 aqui no Shopping Canindé. E se você quiser garantir uma pecinha na promoção, olha só esses modelinhos que estão aqui, avisando pra vocês que não tem grade, tá? É o que tá aqui na Arara, que já tá quase acabando. Por R$ 29,90. Vou deixar pra vocês também, ó, o contato do WhatsApp, porque vende pra todo o Brasil. Dá pra você pedir pra entregar aí na sua cidade. Se você quiser acompanhar todos os modelinhos de pijama, é só ir no Instagram. J e J pijamas. Moda feminina, conceito, ponta, J e J. Moda alfaiataria, vocês também encontram aqui no Shopping Canindé. E o melhor, naquele precinho. Que vocês vão encontrar modelinhos do P ao G, com variedade de cores. Eu vou tá mostrando pra vocês algumas propostas que vocês vão encontrar aqui, que já fica disponível aqui nos manequins mesmo. Que é de encantar, gente. Olha só esse modelinho aqui, super prático, preto, que vai com tudo. Que tá saindo por R$ 50,00. Esse daqui eu me encantei. Tecido de linho. Olha o detalhe desse short. Incrível. Modelinho por R$ 60,00. Outra opção no pretinho, por R$ 50,00. E olha só essa cor. Como tá um charme, esse vermelho vivo, por R$ 50,00 também. Outras opções, aqui vocês também encontram opções com calça, tá? Esse modelinho aqui, com manga bufante, por R$ 75,00. Outra proposta no vermelho, por R$ 50,00. E esse pretinho, que tem esse detalhe maravilhoso, por R$ 50,00. Lembrando que todos esses modelos aqui, tem outras opções de cores também, tá? Tem várias opções que vocês encontram aqui. Desde coletinho, modelos com calça e colete. E olha só como a Arara está recheada. A loja, ela vende somente no atacado, tá? No mínimo, três peças, podendo ser variadas. Olha só, separei aqui pra vocês algumas propostas que não estão no manequim, porque é imperdível e eu tinha que mostrar. Olha só esse conjuntinho aqui, nessa cor maravilhosa, que tá saindo por... R$ 60,00. R$ 60,00 no PMG. Tem outras cores dele? Tem, tem mais três opções de cores. Mais três opções de cores, gente. Se no verde já tá lindo, imaginem outras opções que vocês encontram aqui. Como eu falei pra vocês, tem também conjuntinhos com colete, tá? Olha só esse modelo que incrível. Esse daqui é o coletinho e vem com um shortinho, tá? Em bolso, faca. Tem outras opções de cores também. E esse daqui ele tá saindo por quanto? R$ 60,00. R$ 60,00. E também tem opções de blazer. Olha só essa cor que incrível. Esse daqui ele tá saindo por... R$ 40,00. PMG e tem quatro opções de cores. R$ 40,00 e tem mais opções de cores, gente. Dá pra combinar com tudo e montar um look incrível. Porque blazer é uma peça coringa que você tem que ter no seu guarda-roupa. Tem várias outras opções de conjuntinhos, tá? A loja ela é muito variada. Aqui, com certeza, você vai preencher aí e renovar o seu guarda-roupa. A loja é essa daqui, ó. Rica, tá? Tá no Shopping Canindé. Aqui vou deixar pra vocês informações de Instagram, WhatsApp. A loja é a 1001, no primeiro piso. Aqui no canal tem uma playlist completa com todas as dicas que eu já trouxe aqui pra vocês do Brás. Já corre lá pra você maratonar. Vou tá deixando o link aqui na descrição. Comenta aqui pra mim qual é a próxima dica que você quer ver por aqui, que eu vou tá gravando lá no Brás e trazer aqui pra você. Se você chegou até o final, já clica aqui no joinha, deixa o seu like, que ele é muito importante pra mim. Assim, eu sei que você gostou desse vídeo e trago mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias aqui. Me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, vai tá aparecendo pra você aqui na tela. Porque todos os meus looks que eu posto por lá são comprados no Brás. Coloco todas as informações pra vocês e também deixo como inspiração pra você tá montando o seu look. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho